Agora vamos dar um pulinho no setor oeste para conhecer o brilhante trabalho de Dr. Bruno Rodrigues, um odontólogo goiano que tem viajado pelo mundo para se aprimorar cada vez mais. Sua última estadia foi na Suíça. Vamos então conferir o que ele trouxe de novidade. A odontologia faz parte da vida de Dr. Bruno Rodrigues, filho de odontóloga, desde criança acompanhava a profissão da mãe. Em 2001, se formou pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, consolidando de vez a odontologia em sua vida. Primeiro passo, eu fiz especialização em implanta odontia. Depois, cursos de pós-graduações. E depois, um mestrado em prótese dentária, junto com a especialização de prótese dentária. E hoje eu faço os cursos anuais, que são fora do país, graças ao time internacional de implanta odontia, que é um grupo que nós compartilhamos os mesmos ideais em todo o mundo, que é a implanta odontia. Recentemente, Dr. Bruno esteve também na Suíça. Mais uma experiência única na sua carreira. Tive essa oportunidade de conhecer a fábrica da Strauma. É uma empresa que é líder mundial no segmento da implanta odontia. Nós podemos conhecer toda a linha de produção, a qualidade em que o implante é fabricado. Através desse trabalho direcionado, Dr. Bruno tem trazido para Goiás tecnologia de primeiro mundo. O laser é uma luz de alta potência, em que hoje nós temos um laser que faz o clareamento à laser. Hoje nós temos um laser que promove a cicatrização, efeito anti-inflamatório, analgésico. E temos o laser cirúrgico, que é o laser de corte. Outra novidade é o uso do PDT. O que é o PDT? É a terapia fotodinâmica. Ela foi conhecida através da terapia com câncer, em que eram coradas as células cancerígenas e aplicado o laser em seguida. Houve uma melhora muito grande em diminuição do efeito colateral. O paciente sofria menos. Trazendo isso para a odontologia, hoje o nosso maior inimigo chama-se bactéria. Então eu pinto a bactéria com corante e aplico o laser em uma dosagem específica. Com isso nós temos uma diminuição de até 90% das bactérias.